Bom, no outro vídeo eu falei sobre os Licks, na verdade, que são frases de repetição, que ficam ali dando um loop, que dão um efeito muito legal. Eu acho que todo guitarrista tem que usar, utilizar os Licks. Esses Licks aqui são muito iniciantes e são muito fundamentais que todo guitarrista use. Então se você está começando a tocar guitarra, está começando a aprender escala, fiquem nesse vídeo porque ele é para você, mas eu preciso antes de mais nada que você deixe o seu like e vamos lá para os Licks, beleza? E se inscreva no canal também. Bom, esse, entre outros Licks que são muito legais, eles vão sair da pentatônica, né? No caso aqui eu estarei falando da pentatônica de Lá menor, no caso, se você conhece um pouquinho de escala, a gente vai pegar esse shape aqui, ó. Pensando na nota, na escala com a Blue Note, né? Seria essa nota aqui. Tudo bem, não conheço a escala? Tudo bem, vamos tentar, vamos tentar, beleza? Olha só, para você fazer esse link que é muito legal, é muito utilizado por vários guitarristas, Iron Maiden, Slash, um monte aí, tá? Você vai pegar o bend, que é a suspensão da nota aqui no caso, na altura da 7, da casa 7, na terceira corda. Então, a terceira corda, casa 7. Aqui você vai dar o bend. Eu faço com o dedo 2, porque eu tenho mais força nele. Tá vendo? Tá vendo? E embaixo, eu vou usar uma ligadura, na segunda corda, que vai pegar da quinta casa para a oitava casa. Então, de novo, subiu o bend na casa 7, na terceira corda. Embaixo. Tá vendo? Depois que você ligou, você vai voltar a ligadura. Então, ó. Tá vendo? Tá vendo? É uma ligadura que sobe, depois volta. Uma ligadura do menor para o maior, depois do maior para o menor, voltando, né? Então, você sobe, liga, ira e volta. Toca, liga e belisca. Tá vendo? Vai criando esse movimento, tá bom? Ele é muito utilizado, muito utilizado. Esse link aqui é muito utilizado. E você pode fazer no sem o bend também. Só que sem o bend, ele vai ficar meio que ao contrário. Você vai ligar primeiro. E tocar a nota de cima depois, por último. Sem o bend. Bem legal. Primeira versão com o bend primeiro, ligando embaixo. Segunda versão liga primeiro embaixo e toca a nota do bend em cima, mas sem o bend. Eu, particularmente, gosto bastante. Eu, particularmente, gosto bastante. E aplicar também de uma forma bem interessante, beleza? Até o próximo vídeo. Eu vou deixar mais um vídeo muito interessante aqui, com dicas muito boas para você também que está começando. Um abraço e até o próximo vídeo.